Uma viagem política de um lado para manifestarmos a nossa absoluta solidariedade aos democratas da Venezuela, mas também humanística. Um dos principais líderes da oposição, Leopoldo Lopes, se encontra já há 22 dias em greve de fome, buscando com esse gesto sensibilizar as autoridades da Venezuela para a libertação dos presos políticos e para a definição da data das eleições parlamentares naquele país. Nós estaremos, na verdade, suprindo com o nosso gesto a omissão, a gravíssima omissão do governo brasileiro em relação a essa questão. Então, a visita é de solidariedade, solidariedade aos presos e aos democratas da Venezuela. E a posição do Partido dos Trabalhadores não é essa, eles apoiam o governo, o governo atual da Venezuela, onde serão basicamente deputados, senadores da oposição e alguns senadores da base do governo também, que já manifestaram o desejo, mas no PT não há nenhum.